Música Tudo bem com vocês? Saudade da maluca aqui Eu tava morrendo saudade da hoje Vídeo pra vocês, mas minha rocha tá sendo Tão complicada esses dias Tão embaralhada, porque a pessoa tá correndo na tarde De comprar roupa de natal, roupa de ano novo Vai ter look de natal Look de ano novo pra vocês, certo? E eu resolvi Agora eu tô podendo cuidar dos meus Bebelos sozinhas Né? Sozinhas Vamos de resenha de produto de cabelo Que eu sei que é isso que vocês querem Né, meus amores? Porque eu postei no insta que eu tava A minha franja tava meio bagunçada Eu postei no insta Que eu ia experimentar um produto Pá, pei, tá Então, vamos lá Pro passo a passo e daqui a pouco Eu volto aí a conversar um pouquinho Com vocês, então, vamos lá Yeah Baby, girl, you're so damn fine, though Wanna know if I can hear that run behind, though I'm sippin' on you like some fine wine, though When it's over, I press rewind, though Talkin' bands I got it Benjamins In my pocket I traded my truth for some robins And he's playin' Batman Fat, he's gonna rob him I got the Glock in my robin' Seventeen shots, no thirty-eight Yeah I got the Glock in my robin' Seventeen shots, no thirty-eight Yeah, she's fine Wondering will she be mine Walk past, I press rewind See that ass one more time And I got this soda Remy boys ain't no one Fast money don't slow, but No one can control And I got this soda Remy boys ain't no one Fast money don't slow, but No one can control Yeah, yeah, yeah 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 Oh, she's got class and style Street knowledge by the fountain Baby never act wild But I'm reloquing on Meus amores, o produto que eu testei aí Que você viu no passo a passo aí pra vocês Foi esse kit aqui da Bell Corpus, tá? Que foi o Maiszena, certo? E pra dizer de antemão assim vocês Ele não me surpreendeu tanto assim não, tá? É, eu não vou dizer a vocês que eu não gostei, tá? Mas também gostei Quer dizer, eu não gostei e gostei ao mesmo tempo Por quê? Eu usei a máscara Maiszena, máscara capilar, Bell Corpus E o condicionador, tá? Mas vamos falar primeiro da máscara Eu lavei o meu cabelo com o shampoo da Alphapath Eu vou fazer resenha dele pra vocês, certo? E... É... Paralímpio! E usei a máscara capilar Maiszena da Bell Corpus De antemão, eu não sei se é a quentura que está aqui em casa Mas... Ela... Não está me parecendo uma máscara que é consistente Pra vocês verem Certo? E é uma máscara que dá pra perceber que ela parece que tem uns gominhos Eu gosto desse O cheiro dela Eu achei um cheiro doce Não gostei muito do cheiro Vamos lá Eu passei a máscara no cabelo E eu vou logo dizendo a vocês Ela não é aquele tipo de máscara que já desembarassa os fios E eu não gosto Essa parte aqui está assim Porque foi a parte que queimou, tá? Então ela não fica aonde ela deve ficar Então vai parecer Que ela possa ficar no vídeo Assim Então você já sabe que é a parte que queimou Pode fazer nada Ela está rebelde Ela não fica aonde deveria Coisa Voltando ao assunto Ela não é uma máscara assim Que... Ai, desembarassa horrores os fios Nada disso, tá? Passei aula em todo o cabelo Mecha por mecha Como vocês viram aí E eu deixei agir 10 minutinhos Depois de 10 minutinhos Eu enxaguei E condicionei com o shampoo, tá? Quando eu retirei a máscara Eu senti o cabelo pesado Bastante pesado E não senti que o cabelo Deu aquela amolecida Aquela emoliência Já fiquei preocupada Em relação a isso Eu senti o cabelo Como se eu ainda tivesse Ainda só com o shampoo Passei o condicionador da Maisena E ele não é aquele condicionador Ai, que condicionador Não é aquele tipo de condicionador Hidratante Que eu estou acostumada a usar Que dá um efeito maravilhoso nos fios Não achei isso dele Achei que ele nem fez nenhum efeito Nem nada Ele fala aqui que ele é antifreeze Nutrição, hidratação, maciez e brilho Ele contém a proteína do leite Do amido de milho Óleo de coco E queratina Tá? Indicado para todos os tipos de cabelo Pra quem me perguntou Lá no... No grupo Lilis Náticas E tanto no Instagram Não é botox É uma hidratação Melhor, uma nutrição Como eles falam aqui Né? É uma hidratação nutritiva Tá? Hidratação que serve para todos os tipos de cabelo Com química ou sem química Voltamos à máscara Como eu falei a vocês Eu achei que a máscara não me surpreendeu Tanto assim quando eu retirei Certo? E deixei meu cabelo secar naturalmente Pra eu ter aquela certeza Que o cabelo não ia ficar áspero E gente A máscara Deu um brilho Sensacional No meu cabelo Isso sim Ela fez Olha o brilho que traz esse cabelo Caraca Mas O cabelo está Pesado Ela deixou o cabelo pesado Tá? E... Não senti Que ela deu Tanta maciez Assim nos fios Até depois que secou Eu não senti Que ela deu aquela maciez Que eu estou acostumada A máscara é boa? É É uma máscara que dá para usar? Sim Mas eu prefiro usar ela Com misturinhas Do que usar ela sozinha Tá? Então Eu gostei pelo brilho Que ela deu no cabelo Ela tirou o frizz Que estava Ajudou a tirar o frizz Né? Mas dizer a vocês Que ela deu aquela hidratada Que meu cabelo precisava Realmente Não Tá? É... No meu caso Ela não serviu como uma nutrição E sim como uma hidratação básica Né? Só gostei mesmo Do brilho Porque o cabelo Tá pesado Gente A pessoa quer cortar o cabelo O que que vocês acham? Eu ganhei um corte de presente De aniversário Certo? E... O que que vocês acham? Corto o cabelo Ou não corto? Né? O cabelo cresce Desapega 2019 Vida nova Mundo novo E eu nasci de novo Né? Hoje faz um mês do meu acidente É dia 21 A pessoa tá firme e forte E feliz Qual foi o pretinho? Quem não conhece meu pretinho Meu filho lindo Ó ele aqui Né papai? Ó o filho aqui da Lili Que vocês não conhecem Algumas pessoas não conhecem Né? Meu homizinho De 11 anos Tchau Já apareceu Então botando o assunto Da máscara Gente Gostei em partes Pra fazer misturinha Ela vai ser ótima Mas para usar sozinha Eu não gostei Algumas de vocês Já usaram A maisena Da Corpus Da Bel Corpus Se usou Deixa aqui nos comentários Eu tinha que fazer resenha De outras hidratações Acho que de 13 hidratações Da Bel Corpus Que eu usei Mas eu não gostei Do resultado Toda hidratação Dessa marca Que eu uso Não dá certo No meu cabelo Então eu não quis Nem trazer resenha Pra vocês Da outras máscara Que eu usei Porque realmente Eu não vi resultado nenhum E esse kit aqui Quando chegou Eu fiquei doida Pra usar E não tive Muita Amor Com ele não Mas serviu O condicionador Não caiu No meu conceito Não é um daqueles Que ar Que condicionador Que hidrata Não Eu prefiro os meus Da Candechon Que hidrata Bem mais do que ele Né E a máscara Ela pelo menos Deu brilho Porque o cabelo Tava opaco Pacas Deu brilho Mas Deixou O cabelo Pesado Então é isso aí Meus amores Mais uma resenha Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado E vai ter look natal Look ano novo E mais vídeo Pra vocês Porque agora Está de volta Com tudo Certo? Então é isso aí Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dê seu like aí Curte o vídeo E ative o sininho Pra que o YouTube Me avise Que tem esta baiana Louca Doida Pra vocês Toda semana Porque temos vídeo Segunda Quarta E sexta Tá? E em breve A lojinha Vai estar de volta Tá? 2019 Eu volto Com a nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos Certo? Porque eu estou de férias Da lojinha por enquanto Tá? Mudei o cenário Por quê? Porque eu precisava de espaço Pra não machucar as minhas perninhas Então eu tive que mudar o cenário Tá? Mas Tá legal, né? Até o outro quarto ficar pronto Vai ser isso aqui mesmo Então é isso aí Um beijo Cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau